Música 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 Segura, segura, segura Ai, segura, segura Não, segura, segura Ok, vem agora Chega de para trás, para não subir o espaço Chega isso já Um, dois, três Ação Música Então e o? O quem? O Pedro Grava aí O Fábio Não Não, não falo desto e falo, já falamos A cena natural já chique A cena natural já tinha Não falam já, espera ai Agora tenho que falar de uma coisa que não tem sentido Um, dois, três, ação Dois, três, AÇÃO! Bruno, Bruno e Fábio, só indo aí Não, mas podem levar com ela Um, dois, três, AÇÃO! Mais pra trás, mais pra trás Mais força, força na parede Um, dois, três, AÇÃO! Um, dois, três, AÇÃO! Dois, três, AÇÃO! Agora é só acertar Um, dois Juntem-se mais Um, dois, três, AÇÃO! Um, dois, três, AÇÃO! Um, dois, três, AÇÃO! Dois, três, AÇÃO! É impossível Um, dois, três, AÇÃO! Um, dois, três, AÇÃO! Um, dois, três, AÇÃO! Um, dois, três, AÇÃO! Ca*** Ha 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 Dois, quatro, AÇÃO! Dois,二, quatro, AÇÃO! Tu mataste o meu irmão! Calma aí, agora a gente só... Eu comecei a mamar aqui a nossa. Se tu é estufa, não vai! Eu vou lá de lá, vai! 1, 2, 3, ação! Não, nós só vimos os dois sacos de lixo e metemos dentro do... 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 Tenta outra vez! Feche a ação! Eu não fico Rui, tem uma força toda Quando quiseres, silêncio Ação Estás tolou, pá Irmão, passámos por trás Eu disse, é pá, e tu ainda? Rui, ação Pai, e depois eu ia com o meu irmão na estrada E dimos sangue Sangue e decidimos Rui, dois, três, ação Ah, o irmão dele morreu Ah, ele está a passar dos corredos Como foi a minha, cubimos a ele e pumba A culpa foi a minha, agora A culpa foi a minha, agora A culpa foi a minha 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 Ação Sabes o que quer dizer ação? Vamos baixar quando passar Ação Foda-se morreram Toda a gente se lembra o que é que tem que fazer Vamos aqui a mais uma vez E tu, só quando a bicho É que fazes aquilo tudo Assim e assim Ok? Assim, Rui, não estás em caba-chave, estás em pé Abre-se os braços, és o que isto é o rei? Peraí As posições Para o que é? Um, dois, três, ação Boom Tchau.